Agora vamos fazer uma receitinha com o kefir. Hum, gostou. Você tem kefir também em casa, Patrícia? Lógico, né? Lógico que tem. Olha só, o kefir a gente já mostrou no outro bloco o que é, onde você consegue, é de graça, é baratinho, é saudável, tá na moda, faz bem pra família toda. É isso, Fernanda? Com certeza. Agora, como é que eu consigo, o que eu consigo fazer com o kefir na minha casa pra consumir? Sim. Porque ele purinho, não sei se também pode ser. Ele puro poderia ser consumido, mas ele vai ter um saborzinho mais ácido. Então, não são todas as pessoas que gostam desse sabor. Então, a gente pode o quê? Incrementar, dar sabor a esse, né, lactobacilo, a esse kefir. A Fernanda trouxe três consistências, né, Fernanda? Esse daqui que parece um iogurte, que ele é bem mais... Ele foi desessorado, né? Então, é o leite que depois fica na geladeira, naquele coadorzinho, perdendo aquele líquido. Então, ele vai ficando mais consistente. Pode deixar assim, que parece um iogurte um pouco mais leve. Isso, exatamente. Mais molinho. E ele pode ser assim, olha, líquido, como um leite. Isso depende também do jeitinho de fazer, como você falou, né? Isso, do tempo que ele vai ficar ali nesse processo de tirar o soro, né? Esse aqui, que parece uma coalhadinha, o que você vai fazer com ele? Isso, então esse aqui a gente vai fazer um molhinho, né? Pode ser um molho pra salada, pode ser um patê pra gente comer com uma torradinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de sal. Então, o sal é a gosto, tá? Aí, a gente pode usar ervas finas, tá? Então, os temperinhos que a pessoa gostar, preferir. Então, ele pode ser salgado, pode ser doce? Pode ser salgado. A gente pode não só fazer com frutas, né? Nessa versão doce. A gente pode fazer na versão salgada. E colocar o azeite. Exatamente. E a gente vai mexer. Olha que legal. É isso aí que eu falei pra você que eu faço com a coalhada? Pra comer com um bolachinho e tudo mais. Então, eu posso fazer com o que fica. Fica muito bom. E aqui a gente poderia colocar outros ingredientes também, tá? O kefir é mais saudável que a coalhada normal que a gente consome no café? Isso, o kefir sim. O kefir, ele é mais saudável, exatamente. Que é um processo natural, ele vai ser... A fermentação dele vai ficar com mais lactobacilos, né? Então... Ai, gente, que fome. Se quiser mais grossinho, é só deixar na geladeira e deixar perder mais um pouquinho do soro. Ó, ficou um patêzinho mesmo. Uau, se eu tivesse uma torrada aqui agora, ia ver só. Pode fazer um iogurte também, com essa outra consistência aqui, não é? Isso, exatamente. Aqui você tem castanhas... Isso, a gente pode colocar castanha de caju, amêndoas, uva passas e cranberry. Ai, que delícia. Então fica muito gostoso, fica nutritivo, né? Sabe aquele iogurte lá? Aquele lá, você paga sete conto. É gostoso, mas é caro. Aqui, ó. Baratinho e naturalzinho, feito em casa. Nossa, que legal. Fica bonito, gostoso e barato, né? Barato, lógico. Ó, estão perguntando aqui, no meu ouvidinho, uma telespectadora, ela tá grávida, ela quer saber se grávida pode consumir o kefir. Pode, pode consumir, tá? Só não pode consumir o excesso do kefir, tá? Seria uma porção por dia, né? Perfeito. Para as gestantes. Sempre com orientação, né? Bruna, um beijinho para você, linda. E aqui, que ele tá tipo aguinha, o que você vai fazer com isso? Aqui a gente poderia só bater no lixificador com frutas, né? Quem quiser adoçar um pouquinho, a banana já é uma fruta doce, então não tem necessidade de adoçar. Quem quiser bater com morango, por exemplo, poderia adicionar o mel. O mel. Ou então comer ele nessa forma líquida e agregar aqui a fruta. Como se fosse um leite. Exatamente. Você faz o que você quiser, como se... Isso, dá para colocar fibras, dá para colocar uma série de alimentos. E a banana, Mira, é um alimento pré-biótico. Lembra que eu te falei? Que ajuda a nutrir os lactobacilos. Olha isso, gente, que da hora. Eu vou experimentar isso aqui, ó, que eu fiquei com vontade do salgadinho, que eu tô com fome, né? Você sabe, meio dia 55, gente. A água tá na boca, deveria ter uma torradinha, mas não tem. Então vamos experimentar assim, com uma boa cozinheira, que não sou. Hum, que delícia. É muito bom. É muito bom, vale a pena fazer em casa. É uma colhadinha mesmo, saborzinho de colhada, que você come aí nessas casas sírias. Exatamente. Que delícia. A gente não imagina que às vezes dá para fazer essa receita salgada. Agora vamos no doce. No doce. Bom também. Perdi o preconceito hoje. É isso que as pessoas precisam perder, o preconceito, né? Não é, porque a hora que você vê o kefirzinho lá, você fala, não é coisa da kombucha, você fala, não sei não, não sei não. Ele vai conquistar a gente, né? Conquistou a Patrícia. Porque eles são saborosos, né? Nossa. A gente tem esse receio de achar que não é bom, mas é muito bom. E daí eu posso tomar assim, um tantão assim, como se fosse um iogurte por dia? Isso, pode tomar, pode tomar. Sem problema nenhum. Quanto tempo demora para um kefir, como eu posso dizer, proliferar a coloniazinha dele para ficar, para dar tanta... É, o processo do leite de kefir, ele vai demorar mais ou menos em torno de 24 horas. Depois, se você quiser tirar o soro dele para ele ficar mais consistente, então 6 horas a gente já consegue um ponto de iogurte mais grossinho. Se quiser mais grosso ainda, você deixa 8, 12, sempre em geladeira esse processo para tirar o soro. Vou fazer. E os benefícios são muitos. Então, assim, vai facilitar a digestão, bom funcionamento do intestino, absorção dos nutrientes, né? Vai fazer aquela barreira intestinal, então a gente só vai absorver o que é bom para o nosso organismo, o que for tóxico, ruim, a gente vai eliminar, porque essas bactérias boas vão estar fortalecidas no nosso organismo e vai gerar saúde. É isso, é saúde que a gente quer, né? Fernanda, obrigada por ter um beijo. Obrigada a você. Até a próxima, meu amor. Até a próxima. Valeu, viu? Obrigada.